Regra de 3 simples. Para a gente entender regra de 3 simples, a gente tem que reconhecer grandezas diretamente proporcionais. E o que são grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas dependentes, x e y, são diretamente proporcionais. Se à medida que x aumenta, y aumenta na mesma proporção. Por exemplo, um objeto se deslocando com velocidade constante. Observe a tabela com o deslocamento e tempo. Então, o deslocamento e o tempo. Perceba que quando o tempo dobra, o deslocamento também dobra. Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. E quando o deslocamento triplica, 2 vezes 3, 6. O tempo também triplica. Então, 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 3. Portanto, essas grandezas são diretamente proporcionais. Pois, à medida que uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Ou seja, enquanto uma dobra, a outra dobra. Enquanto uma triplica, a outra triplica. E assim por diante. Exemplo 2. A massa da manteiga em gramas e a respectiva quantidade de calorias em quilocalorias que ela possui. Então, tem aqui a massa em gramas da manteiga e a quantidade de calorias em quilocalorias. Então, 1 grama tem 72 quilocalorias. 2 gramas tem 144 quilocalorias. Perceba que a massa aqui dobrou. E a quantidade de calorias também dobrou. Quando a massa triplica, a quantidade de quilocalorias também triplica. Portanto, as grandezas serão diretamente proporcionais. Pois, à medida que uma aumenta, a outra aumenta também na mesma proporção. Vou dar um exemplo agora de grandezas que não são diretamente proporcionais. Por exemplo, a medida do lado de um quadrado e sua respectiva área não são diretamente proporcionais. Por exemplo, lado 1, a área será 1. Lado 2, a área é lado ao quadrado, será 2 ao quadrado, que é 4. Perceba que o lado dobrou, só que a área não dobrou. A área quadruplicou. Portanto, eles aumentaram, mas não na mesma proporção. Enquanto aqui, quando o lado triplica, a área não triplica. A área fica multiplicada por 9. Portanto, aumentou, mas não na mesma proporção. Logo, lado e área não são diretamente proporcionais. Pois eles não aumentaram na mesma proporção. Vamos ver como essa matéria aparece nos exercícios e como fazer? Bora lá então, exercícios. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Em suas últimas viagens, o programa Apolo levou um veículo capaz de mover-se sobre a superfície lunar, com uma velocidade máxima de 13 km por hora. As baterias desse veículo permitiam uma autonomia de 92 km. O veículo era muito leve. Na Terra, seu peso era de aproximadamente 2.100 N, enquanto que na Lua pesava cerca de 350 N. Admitindo que os astronautas, ao utilizarem o veículo lunar, mantiveram a velocidade constante igual à velocidade máxima, Assim sendo, a expectativa do tempo de uso do veículo até o esgotamento das baterias seria de aproximadamente... A velocidade máxima são 13 km por hora. Como a autonomia é de 92 km, 92 km x horas. Multiplique em cruz. Então, 13x é igual a 92. Passo o 13 dividindo. x é igual a 92 dividido por 13. Portanto, x é aproximadamente igual a 7 horas. Correspondendo à alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? O soro fisiológico é uma solução utilizada para diversos fins, dentre os quais limpar os olhos e nariz, lavar queimaduras e feridas, hidratações e nebulizações. É uma solução de cloreto de sódio de concentração 0,9% massa sobre volume. Essa concentração corresponde à razão entre massa de cloreto de sódio, em gramas, e o volume de 100 mililitros de solução. Questão 40. Um paciente desidratado, em que é ministrado 500 mililitros de soro na veia, receberá uma massa de sal correspondente a... A concentração é de 0,9% massa por volume, ou seja, 0,9 gramas em 100 mililitros. Como será ministrado 500 mililitros, x gramas de sal será oferecido ao paciente. Multiplicando em cruz, então, 100x é igual a 0,9 vezes 500, dá 450. Passa o 100 dividindo, x é igual a 450 sobre 100, x, então, é igual a 4,5 gramas, que corresponde à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? O agulhão-bandeira é um recordista em velocidade, podendo chegar a surpreendentes 110 km por hora, devido à sua forma hidrodinâmica e força física. Considerando essa velocidade escalar média constante durante 3 minutos, a distância que esse peixe é capaz de se deslocar é em metros de... Esse peixe se desloca 110 km em 1 hora. Em outras palavras, ele anda 110 mil metros em 60 minutos, porque 110 km é igual a 110 mil metros e 1 hora são 60 minutos. Ele quer saber em 3 minutos quanto que o peixe anda, que será x. Então, a gente pode montar a seguinte regra de 3. 110 mil está para x, assim como 60 está para 3. Multiplique em cruz, 60x é igual a 330 mil, passo 60 dividindo, x é igual a 330 mil sobre 60, portanto, x é igual a 5.500 metros, que corresponde à alternativa E. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? No município de São Paulo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, existem 12 milhões de habitantes. E segundo o repositório de dados eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, no mesmo município existem 9 milhões de eleitores registrados. Nessas condições, pode-se afirmar que no município de São Paulo, para cada 3 eleitores registrados existem, são 9 milhões de eleitores registrados para cada 12 milhões de habitantes. Então, se a gente fizer uma regra de 3, obteremos 9 milhões de eleitores registrados para cada 12 milhões de habitantes. 3 eleitores registrados, x habitantes. Dá para dividir o 9 milhões e o 12 milhões por 3 milhões, obtendo, então, 3 e 4. Dá para dividir o 3 com o 3, então, x é igual a 4 habitantes. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Em uma zona eleitoral, há seis sessões, cada uma com uma urna eletrônica. Considere que o tempo médio para que uma pessoa leva no processo de votação, é de 3 minutos. E cada sessão atende o mesmo número de pessoas. Admita ainda que apareça para votar 450 eleitores nessa zona eleitoral. Assinale a alternativa que representa o tempo mínimo e necessário para que todo o processo de votação seja finalizado nessa zona eleitoral. Bom, há seis sessões. Então, os 450 eleitores chegarão e serão atendidos 6 de cada vez. Como cada atendimento demora 3 minutos, eu tenho que 6 eleitores serão atendidos em 3 minutos. 450 eleitores, x minutos. Dá para eu simplificar o 6 com o 3, dá 2. O 2 com o 450 dá 225. Então, x é igual a 225 minutos. Então, dá para eu dividir por 60 para saber quantas horas demorará. 225 por 60 dá 3 e sobra 45. Portanto, 3 horas e 45 minutos. É o tempo mínimo para que ocorra o processo de votação. Portanto, alternativa correta, alternativa B. Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento com 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem comprimento de 30 centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é de... Bem, primeiro, a gente sabe que a fragmentadora trabalha 3 metros por minuto. Como aqui são 25 folhas de 30 centímetros, precisarei saber o comprimento que eu vou trabalhar. Multiplicando 25 vezes 30, obteremos 750 centímetros. Como 750 centímetros é igual a 7 metros e meio, a gente pode fazer agora uma regra de 3. 3 metros em 1 minuto. 7 metros e meio, x. Multiplique em cruz. 3x é igual a 7 e meio. Passo 3 dividindo. x é 7 e meio sobre 3. Portanto, x é igual a 2,5 minutos. x, então, é igual a 2 minutos mais meio minuto. E meio minuto é 30 segundos. Portanto, x é igual a 2 minutos mais 30 segundos, correspondente à alternativa C. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Para reduzir o consumo de derivados de petróleo, os fabricantes de produtos de plástico iniciaram a produção de suas peças utilizando bioplástico, material biodegradável e ou produzido a partir de fontes renováveis. A X Plástico, indústria há 20 anos no mercado, usa 6 mil toneladas de plástico comum para fabricar 20 bilhões de peças todos os anos. Essa empresa, no início do ano de 2018, começou a produzir a linha Eco Copos, com bioplástico. Essa linha representa algo em torno de 2% do número total de peças plásticas produzidas por ano nessa empresa. De acordo com o texto, pode-se concluir corretamente que o número de peças produzidas pela X Plástico por hora, em média, está mais próximo de... Ok, são 20 bilhões de peças todos os anos. Portanto, 20 bilhões de peças por ano. Que a gente poderia reescrever como 20 bilhões por um ano. Mas ele quer o número de horas, o número de peças por hora. Então, o número de peças dividido por hora. Então, eu vou ter que ver em um ano quantas horas tem. Um ano possui 12 meses com 30 dias e 24 horas. Então, um ano possui 12 vezes 30 vezes 24 horas. Um ano possui 8.640 horas. Portanto, é igual a 20 bilhões dividido por 8.640. Como é mais próximo, eu vou aproximar 8.640 para 10.000 horas. Perceba que agora dá para eu cortar 4 zeros com 4 zeros. Portanto, aqui sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. O que equivale a 2 vezes 10 à sexta. Portanto, correspondente à alternativa C. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? O vidro das embalagens é um material 100% reciclável. Ou seja, 1 kg de vidro pode ser reciclado várias vezes. Uma empresa de reciclagem de vidro transforma 50 kg de vidro em 125 garrafas iguais. E o material utilizado para fazer 5 destas garrafas pode ser transformado em 40 copos de licor, também iguais entre si. Assim sendo, o número de copos de licor que seria possível reciclar com 50 kg de vidro é... Relendo o texto, a gente percebe que 50 kg de vidro produzem 125 garrafas iguais. Então, 50 kg produz 125 garrafas iguais. E o material utilizado para fazer 5 destas garrafas pode ser transformado em 40 copos de licor. Portanto, 5 garrafas serão transformadas em 40 copos de licor. O número de copos de licor que seria possível reciclar com 50 kg de vidro quer exatamente essa quantidade. Portanto, 125 garrafas e daria x copos de licor. Perceba que basta a gente fazer uma regra de 3 entre essas variáveis aqui e nós já obteremos a resposta. Portanto, fazendo a multiplicação em cruz, 5x é igual a 40 vezes 125. Passa o 5 dividindo. x é igual a 125 vezes 40 dividido por 5. 125 dá para dividir por 5 que dá 25. Portanto, x é igual a 25 vezes 40 que equivale a mil copos de licor. Correspondente à alternativa C. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Há mais de um tipo de bafômetro, mas todos são baseados em reações químicas envolvendo o álcool etílico, presente na baforada e um reagente. Por isso, o nome técnico desses aparelhos é etilômetro. Nos dois mais comuns, são utilizados dicromato de potássio, que muda de cor na presença de álcool, e célula de combustível, que gera uma corrente elétrica. Esse último é o mais usado entre os policiais no Brasil. Com a nova legislação, o motorista que for flagrado com o nível de álcool acima do permitido, 0,1 miligramas por litro de sangue, terá que pagar uma multa de R$ 955,00, além de ter o carro apreendido e perder a habilitação. Se estiver embriagado, níveis acima de 0,3 miligramas por litro de sangue, ainda corre o risco de ficar preso por seis meses a um ano. Um adulto de 75 quilogramas possui, em média, 5 litros de sangue. Esse adulto foi flagrado no teste do bafômetro, com um nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo permitido. A massa de álcool contida no sangue desse adulto em miligrama é igual a... O limite máximo permitido é de 0,1 miligrama por litro de sangue. O adulto tem 5 litros de sangue. Logo, se nós montarmos uma regra de três, teremos 0,1 miligramas de álcool em 1 litro de sangue. Em 5 litros de sangue, X miligramas de álcool. Multiplicando em cruz, obteremos X igual a 0,5 miligramas de álcool. Ou seja, a alternativa E. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Leia o texto e analise a figura para responder a questão. No mundo de hoje, há acessibilidade a um direito e para garanti-lo, são necessárias algumas adaptações, como as rampas em locais públicos, conforme mostra a figura. Suponha que a rampa desenhada na figura tenha 6 metros de comprimento. Se sobre a rampa um cadeirante mover sua cadeira com velocidade constante de 0,2 metros por segundo, o tempo necessário para conseguir vencer o desnível do ponto mais baixo ao ponto mais alto é em segundos. Bem, a gente tem duas variáveis aí, a distância e o tempo. E a velocidade é sempre a mesma, 0,2 metros por segundo. Perceba que, à medida que a distância aumenta, o tempo também aumenta. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Bem, a cada 0,2 metros, demora-se um segundo para percorrê-la. Então, em 6 metros, demorará um tempo T. Multiplicando em cruz, 0,2 T é igual a 6. Passo 0,2 dividindo. T é igual a 6 dividido por 0,2. Portanto, T seria igual a 30 segundos, correspondendo à alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Em 1977, a NASA enviou para o espaço a sonda Voyager 1, que, após realizar sua missão primária de passar próximo a alguns planetas do Sistema Solar, segue até hoje espaço afora. Atualmente, a sonda já se encontra bastante distante da Terra, a cerca de mil, milhão, bilhão, 20 bilhões de quilômetros de distância. Mesmo a esta distância, a Voyager 1 se comunica com a Terra utilizando ondas eletromagnéticas, que constituem a forma mais rápida de transporte de energia. considerando que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas do vácuo, em termos de sua ordem de grandeza, é de mil, milhão, bilhão, um bilhão de quilômetros por hora, então, um sinal transmitido pela Voyager 1 será recebido aqui na Terra aproximadamente após. Temos aqui duas variáveis envolvidas, a distância em quilômetro e tempo em horas. Como a velocidade é constante, à medida que a distância aumenta, o tempo também aumenta. Como a velocidade é 1 bilhão de quilômetros por hora, teremos o seguinte, 1 bilhão e hora, ou seja, 1 bilhão de quilômetros em uma hora. Mas eu quero saber em 20 bilhões de quilômetros. Então, em 20 bilhões de quilômetros, T hora. Dá para eu cancelar esses nove zeros aqui, com esses nove zeros daqui, fazendo a multiplicação, 1 vezes T dá T, 20 vezes 1, 20. Portanto, T é igual a 20 horas, correspondendo à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Ao examinar a embalagem de determinado alimento, uma pessoa observou que o valor energético estava expresso sob duas formas, 377 quilocalorias e 1.583 quilojoules. Assim sendo, é correto concluir que 1 joule vale aproximadamente, segundo as informações da embalagem, 377 quilocalorias é igual a 1.583 quilojoules. Lembre-se que o prefixo K é um fator multiplicador que corresponde a 1.000 vezes a unidade que segue. Portanto, 377 quilocalorias seria a mesma coisa que 377 mil calorias. E 1.583 quilojoules é a mesma coisa que 1.583 mil joules. Como são iguais e o autor quer saber quanto vale 1 joule, basta eu montar uma regra de 3. Ou seja, 1 joule equivalerá a x calorias. Multiplica cruzado. Então, aqui, multiplicando em cruz, x vezes 1.583.000 equivale a 1.583.000 x. E 1 vezes 377.000 dá 377.000. Passa 1.583.000 dividindo. Portanto, x é igual a 377.000 dividido por 1.583.000. Dá para cancelar três zeros aqui. Como o autor quer aproximadamente, pensa comigo. Se aqui fosse 400 e aqui 1.600, daria 400 sobre 1.600. Ou seja, 1 quarto. E 1 quarto é 0.25. Portanto, x seria aproximadamente igual a 0.2. E a alternativa mais próxima seria a alternativa A. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Suponha que uma semeadeira é arrastada sobre o solo com velocidade constante de 4 km por hora, depositando 1 grão de milho e o adubo necessário a cada 20 cm de distância. Após a semeadeira ter trabalhado por 15 minutos, o número de grãos de milho plantados será de aproximadamente 4 km em 1 hora. Portanto, está andando 4 km em 60 minutos. Em 15 minutos, quantos quilômetros andará? É uma regra de 3. Fazendo aqui a multiplicação em cruz, 60x é igual a 4 vezes 15. Só que 4 vezes 15 é 60. Portanto, 60x é igual a 60. Passo 60 dividindo. x é igual a 60 dividido por 60. x é igual a 1 km. Como a distância está em centímetros, passarei 1 km para centímetro. Inicialmente, a gente sabe que 1 km é igual a 1.000 metros, só que em centímetro eu tenho que acrescentar mais duas casas. Portanto, 1 km é igual a 100.000 centímetros. Então, a cada 20 cm, uma semente. Em 100.000 centímetros, y sementes. Multiplicando em cruz, 20y é igual a 100.000. Passo 20 dividindo. y é igual a 100.000 dividido por 20. Portanto, y é igual a 5.000 sementes. Que corresponde à alternativa D. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Todos aqueles que tiveram oportunidade de lidar com imóveis rurais se depararam com uma unidade de medida de terras denominada alqueir. O que usualmente vem seguido de uma dúvida. Será o alqueire mineiro, O senhor João tem terras produtivas e sabe que pode colher 48 sacas de soja por hectare de plantação. Em sua fazenda, ele plantou 5 alqueires paulistas de soja. Assim sendo, o número de sacas que o senhor João espera colher é mais próximo de... Um alqueire paulista equivale a 2,42 hectares, conforme o texto. Já o senhor João tem 5 alqueires paulistas, equivale a x hectares. Multiplique em cruz, x é igual a 5 vezes 2,42 hectares. Portanto, x é igual a 12,1 hectares. Ele sabe que ele colhe 48 sacas de soja por hectare. Então, 48 sacas de soja em 1 hectare. Y sacas em 12,1 hectares. Multiplicando em cruz, y é igual a 12,1 vezes 48. Portanto, y é igual a 580,8 sacas de soja. Correspondendo à alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma empresa de transporte de areia cobra R$ 75,00 por metro cúbico de areia fina. O valor do frete da carga entre o ponto de distribuição de areia e o local da entrega é de R$ 5,00 por metro cúbico de areia por quilômetro rodado. Considere que uma encomenda de 2 metros cúbicos de areia fina foi orçada em R$ 450,00. Nessas condições, a distância entre o ponto de distribuição de areia e o local da entrega é em quilômetros. R$ 75,00 é 1 metro cúbico. Como foi encomendado 2 metros cúbicos, então terei x reais para 2 metros cúbicos. Multiplicando em cruz, ficará x igual a 2 vezes 75, portanto x é igual a R$ 150,00. R$ 5,00 é 1 metro cúbico por quilômetro rodado. Se forem 2 metros cúbicos por quilômetro, R$ y, multiplicando em cruz, o y é igual a R$ 10,00. O preço P, então, se eu andasse 1 quilômetro, seria R$ 150,00 mais R$ 10,00 vezes 1. 2 quilômetros, R$ 150,00 mais R$ 10,00 vezes 2. 3 quilômetros, R$ 150,00 mais R$ 10,00 vezes 3. Portanto, x quilômetros, R$ 150,00 mais R$ 10,00 vezes x. Como o orçamento foi de R$ 450,00 é igual a R$ 150,00 mais R$ 10,00 vezes x, passando R$ 150,00 para o primeiro membro, subtraindo. Então, ficará R$ 450,00 menos R$ 150,00 é igual a R$ 300,00, é igual a R$ 10,00x. Passo R$ 10,00 dividindo, R$ 300,00 dividido por R$ 10,00, x é igual a R$ 30,00. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Segundo pesquisas, na história do planeta Terra, houve cinco grandes eventos cujos impactos sobre a biodiversidade foram tão devastadores que acarretaram extinções em massa, como a dos dinossauros. Suponha que um desses episódios foi causado por um impacto com um asteroide de 15 km de diâmetro, o que deixou em nosso planeta uma cratera de 200 km de diâmetro. Considere que a energia liberada pelo impacto de um asteroide é diretamente proporcional apenas ao cubo da cratera formada. Assinale a expressão que relaciona corretamente a energia liberada a E no fenômeno descrito com o diâmetro do asteroide, no qual K representa a constante de proporcionalidade. Bem, tem uma pequena inconsistência aqui nesse exercício, que fala que a energia liberada pelo impacto de um asteroide é diretamente proporcional apenas ao cubo da cratera. O que está acontecendo aqui? O autor não falou as unidades, mas eu vou deduzir que as unidades estão em quilômetros. Então, o E seria proporcional ao cubo da cratera, então, E igual a K vezes D ao cubo. Como o diâmetro é 200 km, E igual a K vezes 200 ao cubo, elevando 200 ao cubo, E igual a K vezes 8 milhões. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E.